Olá alunos, tudo bem? Eu sou Eduardo Maciel, professor de vocês nesse módulo de fundamentos das psicopatologias. Eu sou professor do Instituto Humaniza, sou professor da FASTEF, pós-graduado em psicanálise clínica institucional e hoje nós teremos uma aula que vai ficar marcada na história do nosso curso de psicanálise. Eu quero trazer de antemão a importância de fazer um curso de psicanálise e de fazer essas aulas gratuitas que nós estamos disponibilizando, seja no portal, seja na nossa playlist do YouTube, para você, futuro psicanalista. Quero reforçar também que nós temos os nossos grupos VIPs para alunos no Telegram e você pode sim acessar os nossos links aí, esses links que estão abaixo aqui na descrição do vídeo, para que você entre no grupo VIP, para que você entre no Telegram, no WhatsApp, para que você receba as apostilas, as avaliações e também a sua certificação de participação. Tem muita dúvida ainda sobre como fazer o curso. Hoje nós temos uma plataforma de estudos para você e também temos a playlist do YouTube. Então, se você tem alguma dúvida para acessar as aulas anteriores a essa, eu te peço para que você entre em contato com o nosso time e o nosso time dará a você todas as orientações para que você possa entrar nessa plataforma exclusiva, nesse curso de psicanálise gratuita que o Instituto Humaniza e a FASTEF oferecem para você. Você não pode perder, a aula de hoje está imperdível. Podemos começar então a aula de hoje sem mais delongas. A gente vai falar da psicopatologia e alguns de seus fundamentos nessa aula do nosso curso de psicanálise. A psicopatologia é a ciência que estuda as anormalidades da psique do ser humano. O ser humano tem os seus medos, tem os seus traumas, mas quando isso passa a se tornar uma patologia, uma anormalidade, a área que estuda é a psicopatologia. Nós queremos falar nessa aula sobre o método usado para entendermos melhor as psicopatologias. Para esse fim, nós utilizamos diversos meios. E o método utilizado pela psiquiatria como ferramenta de diagnóstico sindrônico e nosológico. O noso vem de doença, a logia vem de estudo. Então é a fenomenologia, é o estudo dessas anormalidades propriamente ditas. Fenomenologia afirma a importância dos fenômenos da consciência, os quais devem ser estudados em si mesmo. O objeto de estudo da doença é a própria doença. O objeto de estudo da anormalidade é a própria anormalidade. E a nosologia é uma parte da medicina que vai tratar de enfermidades, doenças da alma em geral, que classifica do ponto de vista explicativo. Então é a área que vai catalogar essas doenças da alma, essas doenças da psique. A psicopatologia fenomenológica vai se basear na descrição dos fenômenos psíquicos, conforme eles são observados e relatados aqui. E o importante dentro da fenomenologia é descrever o que é vivido diretamente pelo paciente. O paciente que tem sofrido, muitas vezes ele sofre calado, porque não pode conversar com pai, com mãe, com avô, com avó, com marido, com esposa. As pessoas não entendem, acham que a pessoa está ficando maluca, mas através desses estudos de psicopatologia fenomenológica, nós conseguimos lidar e entender a psique diretamente desse paciente. Existem pelo menos dois meios de uma pessoa adoecer. Em primeiro lugar, uma pessoa adoece pelo desenvolvimento. O adoecer aqui é compreendido pela constituição da personalidade e da história do paciente. Então é um paciente que já vem de um histórico de problemas de psique. Talvez o pai, a mãe, talvez o avô, a avó, eles já eram pessoas que tinham esses problemas de alma, esses problemas psicológicos. E isso veio se desenvolvendo no DNA. Em segundo lugar, uma pessoa, ela pode adoecer pelo processo. Aí já é algo diferente. Aí já é uma nova constituição. Aí já é uma construção do próprio paciente. Porque talvez ele não tenha casos assim, semelhantes na família. E aí então ele acaba desenvolvendo aí esse adoecimento. Eu quero falar com vocês também sobre exame. Normalmente examina-se cada paciente de forma isolada. Examina-se cada função psíquica desse paciente. E depois então vai ser formulado todo o psiquismo humano. O psiquismo, ele é uma junção de várias áreas, de várias funções. E a psicopatologia vai estudar cada uma dessas áreas da função psíquica. A psicopatologia, ela, na realidade, é uma abstração analítica da realidade e da totalidade do psiquismo humano. Decompondo o conceito operativo para formular mais tarde os quadros nosológicos. Que nós vimos lá no iniciozinho, que é na realidade o estudo, o tratado das doenças. Catalogar, né? Cada uma dessas doenças. Nós temos aqui as principais funções psíquicas. As principais funções psíquicas são memória, linguagem, pensamento, imaginação, emoções e sentimentos. Existem pessoas que fazem uma confusão sobre as emoções e os sentimentos, achando que são sinônimos. Mas, na verdade, não são. E eu quero detalhar cada uma dessas funções psíquicas nesta aula de hoje. Forma ou conteúdo? A psicopatologia, ela informa-se fundamentalmente com a forma de cada função psíquica. Os conteúdos têm uma importância secundária. É igual pessoas que entram na livraria e acabam comprando um livro, não pelo conteúdo, porque nem folhear ela folheou. Nem dá uma bisoiada no índice e ela deu uma olhada. Ela compra o livro pela capa. Ela compra o livro pela forma, não pelo conteúdo. O que importa para a psicopatologia, na realidade, é cada função psíquica, não na aparência, não na forma, mas de fato no conteúdo. Aquilo que está intrínseco. E aí, então, nós podemos fazer esse exame psíquico, que é o principal instrumento para a realização do diagnóstico em psiquiatria. E vai visar o estabelecimento de um diagnóstico psiquiátrico, a criação e o desenvolvimento de trabalho prognóstico do paciente. Esse exame, ele é muito minucioso. Esse diagnóstico, ele não vai sair do dia para a noite. Existem pessoas que querem ir ao terapeuta, ao psiquiatra, e eles querem já ser diagnosticados no mesmo dia. Não é assim, é um exame, é uma investigação. A caracterização das funções psíquicas permite que se diferencie os principais quadros clínicos das diversas síndromes mentais. Parâmetros para a adoção de conduta terapêutica adequada. Existe, então, caro aluno, um exame minucioso para que cada função psíquica e cada distúrbio, cada problema mental, cada síndrome, seja identificado. Hoje isso está bem catalogado, digamos assim, e nós sabemos exatamente os sintomas de cada uma das síndromes e de cada uma das doenças mentais. Então, muitas vezes, as pessoas, elas precisam de um estudo mais aprofundado, de uma investigação maior, porque quando começamos a ter sintomas semelhantes, muito possivelmente, essa pessoa está com um problema psíquico. E o exame vai diagnosticar isso. Vamos classificar agora as funções psíquicas. As funções psíquicas são várias. Eu vou elencar aqui as mais importantes. A senso, percepção, a psicomotricidade, a afetividade, a conação, ou o que nós chamamos também de vontade, a impulsividade, a inteligência, também temos a orientação, a memória, o juízo, o pensamento, a consciência e também a atenção. E eu quero detalhar nessa aula de hoje cada uma dessas funções. Vamos começar, então, por senso, percepção, é a atividade de incorporação das informações do meio externo e corporais ao psiquismo. O que seria isso, trocando em miúdos? Essa senso, percepção, seria a junção da sensação, mas a percepção. Pessoas que têm distúrbios ou problemas mentais podem ter até a sensação, mas vão perdendo a percepção. Tem a sensação, mas a percepção há uma perca. Quando falamos em sensação, é o fenômeno elementar resultante da ação, dos estímulos externos e também dos estímulos internos, sobre os órgãos dos sentidos. Vou dar um exemplo. A sensação de calor, quando você se aproxima, por exemplo, do fogão, por exemplo, de uma fogueira. Quando você se aproxima, você tem uma sensação ali que pode se queimar. E se colocar a mão no fogo, literalmente, você irá se queimar. Então tem que haver essa sensação. Pessoas que perdem, por exemplo, a sensibilidade, elas se queimam e não sentem absolutamente nada. Falando de percepção, é quando nós acreditamos, acrescentamos na realidade, a sensação a uma interpretação que provém da memória, que provém do raciocínio. Vou dar um exemplo. Eu não vou tocar na fogueira porque eu vou me queimar. Eu tenho essa percepção. Ainda que eu não sinta o calor, ainda que eu esteja longe da fogueira, a criancinha pequena, quando coloca o dedinho na tomada e toma um choque, ainda não tem a percepção. Mas depois que a criancinha tomar aquele choque, né, e aí nunca mais ela vai querer colocar a mão ali porque já tem, já construiu assim essa percepção. Já tomou um choque ali na tomada e ela já criou essa interpretação de que toda tomada é perigosa. Ainda nessa parte de senso-percepção, na psicopatologia da senso-percepção, existem, por exemplo, alucinações como uma das principais anormalidades. As variações do caráter psicopatológico são ilusões paroidólias. Então, existem pessoas muitas vezes que estão alucinadas, estão pensando e que estão sendo perseguidas, pessoas que estão pensando que alguém vai matá-las, e isso tudo faz parte da senso-percepção doentia. Existem ilusões, que são percepções onde o objeto reconhecido é diferente do real, ela olha para um pássaro e ela não vê um pássaro, ela vê um monstro, e existe, como eu já disse, a pareidolias. O que é a pareidolias? É a ilusão provocada voluntariamente. É a pessoa começar deliberadamente a olhar para o céu, igual nós fazíamos antigamente quando a gente era criança, e olhar as nuvens e começar a ver gatinho, cachorrinho e outras figuras mais nas nuvens. Isso também é uma ilusão, mas é uma ilusão provocada voluntariamente. Nós temos a segunda função, que é a psicomotricidade. Psicomotricidade é a função responsável pela discriminação dos movimentos a serem realizados de uma determinada tarefa. Na psicopatologia da psicomotricidade, existe as estereotipias, que é a repetição automática dos gestos, dos movimentos, das frases, das palavras. Sem uma razão conhecida, a pessoa fica repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa. Tem a ecopraxias, que são repetições de gestos de outras pessoas, né? Às vezes a pessoa convive muito com alguém que sempre tem uma sensação de pigar. Uma sensação de pigar. E aí daqui a pouco ela fica reproduzindo aquilo que a outra pessoa faz. E tem também a ecolália. A ecolália é a repetição da fala de outra pessoa. Então você diz pra alguém, vamos tomar sorvete? E a outra pessoa repete, vamos tomar sorvete? E isso se torna um hábito, isso se torna uma mania. Nós temos também a flexibilidade séria, que é a pessoa que permanece numa posição em que é colocada como se fosse uma estátua de cera. Uma vez eu coloquei um professor pra dar aula na faculdade e os alunos depois da aula vieram reclamar comigo que ele começou a aula uma hora da tarde numa posição e ele terminou a aula cinco e meia da tarde na mesma posição como se fosse um robô, como se fosse uma estátua. Nós temos a agitação psicomotora que são os movimentos múltiplos, às vezes até agressivos. Quem já trabalhou, por exemplo, no CAPS sabe que as crianças que têm algum problema nesse sentido elas até batem em você, até te agridem. Mas não é por mal, são movimentos involuntários. Temos também a catotonia. A catotonia é o quadro clínico caracterizado por diversas alterações psicomotoras. Então é necessário treinamento, é necessário terapia, é necessário acompanhamento de perto com especialistas da área, especialistas da área de fisioterapia, por exemplo, de fonogeologia, por exemplo, para que isso seja, talvez não curado, mas que isso seja melhorado. Em terceiro lugar, nós temos a afetividade. Afetividade subjetiva e a temática, onde se inclui sentimentos e emoções. Sentimento são o estado do eu, o que não são controlados pela vontade, o que são provocados por impulsos internos e externos. Exemplo de sentimento, amor, raiva, amizade. Isso é subjetivo e nem sempre eu consigo controlar a raiva. Claro que se eu fizer todo um exercício de inteligência emocional, de domínio próprio, eu vou conseguir. Mas nem sempre as pessoas conseguem controlar a amizade, o sentimento do amor ou a raiva. Isso são exemplos de sentimentos. Nós também temos as emoções, que não é a mesma coisa, são estados afetivos provenientes de uma reação psíquica, orgânica, acompanhada de reação neurovegetativas. Vou dar um exemplo. Medo, pânico, ansiedade. São emoções, muitas vezes ativadas por um gatilho. Os sentimentos e as emoções podem ser classificadas da seguinte maneira. Estabilidade. Existem pessoas instáveis. Existem pessoas instáveis. Ressonância, que é relacionado com a amplitude. Existem pessoas que são mais abertas, outras mais contidas, fechadas. Tonicidade. É o tônus, é a força, é o aumentado, é o diminuído nessa afetividade. Existe também a coerência. Se há uma dissociação. Ideoafetiva ou não. Vou dar até um exemplo. Quem ama, mata. Tem gente que diz, quem ama, mata. Não, na realidade, quem ama, não mata. Quem ama, trai. Tem gente que vai dizer, quem ama, trai. Na realidade, quem ama de verdade, não trai. E o humor, que é o estado disposicional da atividade, né? Ou da afetividade expansiva ou depressiva. Existem pessoas que têm traços depressivos. E essas pessoas não gostam de estar em lugar barulhentos, de estar em lugar superlotados. Elas não gostam de agitação. São traços de pessoas depressivas. A quarta função é a conação ou a vontade. Nós podemos traduzir como volição ou como vontade. Atividade e direcionamento da ação. Você tem as suas vontades. Eu tenho as minhas vontades. E cada um escolhe aquilo que é melhor para si. Quando eu escolho algo, apesar de ser um apetite, apesar de ser uma vontade, mas que não é bom para mim, eu vou, então, infelizmente, sofrer as consequências. Existem as vontades, as conações qualitativas, que é o negativismo, a resistência, a oposição para fazer algo. Aquela pessoa que sempre diz não, não quero, não estou afim, não estou com vontade, vai vocês, resolve vocês. É o negativismo, a resistência. Existe também um outro lado dessa volição, dessa conação, dessa vontade, que é quantitativa. É a hiperbulia. Qualquer estímulo é uma motivação. Tem gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz absolutamente nada. A hipobulia ou a abulia, que é uma grande diminuição ou uma falta de vontade, uma falta de desejo, uma falta de motivação para tudo. Você convida essa pessoa para alguma coisa e ela sempre diz não dá, outro dia eu vou. Nós temos a quinta função, que é a impulsividade. O que provoca o impulso do impulsionador? É aquele que se comporta por impulso, que age sem reflexão. É o irrefletido. Então, essa impulsividade é o que provoca o impulso. É o que impulsiona uma pessoa a reagir de determinada maneira. Geralmente, os impulsivos, eles não refletem. Geralmente, os impulsivos, eles não pensam. Depois se arrependem. Mas eles deveriam pensar melhor antes de fazer. Quem tem facilidade para se enraivar, ficar raivoso, né? Como se fosse um cão. O genioso. Aquele que se comporta por impulso. Então, existem pessoas que são geniosas. A sexta função é a inteligência. A inteligência é a capacidade de elaborar valores, adaptar-se a novas situações, é a capacidade de analisar, de sintetizar, desculpa, de abstrair, de processar esses pensamentos, essas ideias. É a capacidade de resolver problemas. Uma pessoa inteligente, ela tem tudo isso. E é por isso que é de suma importância você fazer um curso de inteligência emocional conosco, ou você fazer um curso de PNL, programação neurolinguística, para que você possa desenvolver essas capacidades, esses valores, para que você possa se adaptar ou se reinventar diante dessas situações que nós temos enfrentado, para que verdadeiramente você possa ter a capacidade de solucionar problemas. Não é o primeiro problema que você tem vivido, não será o último problema que você tem vivido, mas, sobretudo, você precisa ser uma pessoa que vai romper os limites. Sobretudo, você precisa ser uma pessoa que vai se adaptar a tudo aquilo que nós estamos enfrentando, principalmente depois dessa pandemia. Falando de inteligência, existem algumas alterações psicopatológicas da inteligência. Eu quero numerar algumas delas aqui. oligofrenias. Oligofrenias é a redução da capacidade da inteligência, que vai variar em um grau mais leve até um grau mais grave. De leve a grave. É um conjunto, né? É um conjunto de situações aí graves, um conjunto de situações leves, e a pessoa que tem essa função comprometida, ela tem essa redução na capacidade de pensar, de refletir, na capacidade da inteligência. Sétima função é a orientação. É o conjunto de funções psíquicas responsáveis pela tomada de consciência de cada momento da nossa vida, a situação real em que nós estamos encontrando. Você já deve ter ouvido pessoas dizendo, ah, você está fazendo tempestade num copo d'água. Nem sempre é uma tempestade num copo d'água. Às vezes, é falta de orientação. A orientação está sempre relacionada às noções de tempo e de espaço. Que dia é hoje? Você respondeu aí. Que horário você está vendo essa aula? Você respondeu aí. Que dia vai ser amanhã? E semana que vem? Já vai ser um novo mês? Quando você tem a orientação, você sabe exatamente que hoje é quinta-feira, que nós estamos aqui no horário da noite. Você sabe que esse mês é o mês de agosto, né? Agosto não, setembro. Hoje já é primeiro de setembro. Então, você tem essa orientação. São quatro as formas de orientação. A orientação temporal é relativa aos conceitos do tempo. É a hora, é o dia, é o mês, é a noite. As pessoas que estão bem orientadas temporalmente elas sabem, elas estão situadas. A espacial é relativa aos conceitos de espaço. Aonde você está? Você está no Rio de Janeiro? Você está em Nova Iguaçu? Você está na Barra? Você está no Recreio dos Bandeirantes? Você está em São Paulo? Em Minas? Você está em outro país? Em Nova Iorque? Na França? Eu sei aonde eu estou. Ou se eu estou dentro de casa, ou se eu estou fora de casa. Então nós temos essa noção espacial. Também nós temos a autopsíquica que é relativa ao próprio indivíduo. É a capacidade dele fornecer a sua identificação, saber quem ele é, saber o seu nome, saber a sua idade, saber a sua nacionalidade, sua profissão, seu estado civil. eu não preciso pensar muito para responder essas perguntas sobre a identificação. Quem é você? Professor Eduardo. Sua idade? 42 anos. Sua nacionalidade? Brasileiro. Sua profissão? Professor universitário. Seu estado civil? Casado. Eu não preciso pensar muito porque eu tenho essa orientação autopsíquica. e nós temos ainda a alopsíquica que é relacionada a tempo, a espaço, a capacidade de estabelecer informações corretas acerca do lugar onde você se encontra, do tempo em que você vive, do dia da semana e do mês. Então nós teremos essa noção exata. A oitava função é o pensamento, é suceder ideias que se divide em processo, que é a forma, e em conteúdo. Todo pensamento precisa ser construído dentro de uma coesão e de uma coerência. Nós não podemos construir pensamentos desconexos, se não parece ou muito provavelmente é que você esteja passando por um período de distúrbios e a psicopatologia vai investigar porque você não consegue centrar o pensamento. Falando de processo que é a forma, é o modo como uma pessoa reúne as ideias, as associações. Ontem eu estava brincando com os meus filhos aqui, eles escreviam várias palavras no quadro aleatórias e eu construía uma história em cima dessas palavras aleatórias e eles ficavam rindo porque as histórias não tinham muito a ver mas como a palavra estava ali e eu precisava usar cada uma das palavras eu construí uma história meio que sem pé e sem cabeça. O pensamento pode ser lógico, pode ser coerente, pode ser ilógico, pode ser incoerente. Quando nós falamos da forma nós podemos encontrar os seguintes formatos psicopatológicos a fuga das ideias a pessoa ela não consegue ter um pensamento lógico a pessoa ela sempre fica fugindo das ideias centrais o neologismo que é a criação de palavras inexistentes na linguagem para se referir a algum tipo de ideia então a pessoa acaba criando um próprio vocabulário um próprio dicionário para definir conceitos que na verdade eles não existem a lentificação e a aceleração opostos relacionados ao ritmo do pensamento pessoas que falam muito depressa pessoas que falam muito devagar e o roubo de pensamentos é um desse exemplo aí de aceleração de letificação além da salada de palavras ou o que nós chamamos de incoerência né não se fala coisa com coisa não se fala nada com nada e ainda o eco que são repetições das ideias de outras pessoas quando na verdade ele deveria ser uma voz e acaba se tornando um eco acaba reproduzindo o que outros estão falando ainda nessa função do pensamento quando nós falamos em conteúdo que são as ideias que são as crenças as preocupações as obsessões de uma pessoa nós podemos classificar delírios que nós vamos ver um pouquinho mais adiante no final da nossa aula de hoje também ideias de influência a pessoa percebe como alguém de muita importância fala como Jesus por exemplo Napoleão Rio que é uma referência para nós e ela começa a estudar esse pensamento e tudo que diz sobre essa pessoa a pessoa vai buscando essas ideias que acabam influenciando o seu ethos nós temos também um outro lado da moeda que seria a pobreza de conteúdo pessoas muito limitadas pessoas até que não tem assunto os assuntos que são assuntos importantes ali pessoas que não tem assunto numa roda de conversa ela vai jogar a conversa fora mas você vê que não tem conteúdo nenhum e chegamos a nona função aí que é a consciência é a capacidade neurológica de captar né dentro desse ambiente dessa ambiência e de se orientar de forma adequada geralmente quem está lúcido tem essa capacidade neurológica de captar essa ambiência esse ambiente e de estar orientado nesse quesito a consciência pode ser considerada ponto de vista psíquico com o processo de coordenação e de síntese da atividade psíquica então quando nós falamos aí de ponto de vista psíquico nós falamos sobre o nível de consciência de cada indivíduo é uma das funções psíquicas com a qual nós estabelecemos o contato com a realidade através de tomarmos conhecimento direto imediato desses fenômenos que nos cercam aí em todo tempo e ainda na consciência nós podemos ter alterações fisiológicas da consciência dentre elas o sono o sonho a hipnose e o cansaço quando você está cansado você não rende a mesma coisa conscientemente do que quando você está acordando quando você está ligado e também no momento de sono a sua consciência também ela é comprometida por isso que não é bom nem dirigir quando você está com muito sono nós temos alterações quantitativas no quesito consciência existe uma variação do nível de consciência ou seja de claridade com os fenômenos psíquicos que são vivenciados durante todo o decorrer da vida o indivíduo apresenta fala pensamento emoções que dificilmente nós poderemos entender ou confundir essas percepções não consegue fixar a sua atenção e geralmente está desorientado então não é uma pessoa normal é uma pessoa desconexa é uma pessoa que não mantém o foco temos também alterações qualitativas na consciência quando uma pessoa tem um distúrbio uma doença psicopatológica isso vai se referir a variações na amplitude do campo da consciência essa alteração qualitativa que é também chamada de estado crespular é onde há um estreitamento do campo da consciência um divisor de águas ali o paciente parece estar perdido ou melhor ter perdido aquele elo com as coisas à sua volta com o mundo exterior quase ele não fala é um paciente mudo muito moado muito quieto e age como se estivesse psiquicamente paciente ausente já viu aquela pessoa que olha para o horizonte fica ali horas e horas e parece que ela está distante está longe então ela pode estar num lugar mas na verdade a cabeça em outra isso pode estar presente na cabeça de pacientes epiléticos e também pacientes estéricos a décima função psíquica é a atenção um processo psicológico mediante o qual nós nos concentramos concentramos a nossa atividade psíquica sobre o estímulo que solicita seja esse uma sensação uma percepção que nós já trabalhamos lá atrás no início da aula uma representação um afeto um desejo a fim de fixar de definir de selecionar percepções e muitas vezes nós julgamos pessoas com dislexia dizendo que essa pessoa ela não tem atenção fixa na realidade essa pessoa não é nem desatenta não essa pessoa ela coloca suas atenções em várias outras coisas ela desvia muito facilmente a sua atenção para uma outra coisa por isso o dislexo é das representações dos conceitos de elaborar pensamentos é a capacidade de se concentrar que pode ser espontânea ou ativa é um processo de intelecto intelectivo afetivo e volitivo então a atenção é algo que nós podemos muitas vezes nos concentrar de maneira espontânea eu quero assistir essa aula até o final e eu quero entender o que esse professor tem a me dizer sobre psicopatologias eu quero fazer as minhas anotações aqui eu quero rever essa aula quantas vezes for necessário e outros que precisam de um gás a mais precisam redobrar a atenção porque qualquer coisa faz com que essa pessoa perca o fio da meada e nós podemos distinguir a atenção de duas formas a atenção voluntária é aquela que exige um certo esforço no sentido de nos orientarmos a atividade psíquica para um determinado fim eu mesmo quando vou estudar dentro da atenção voluntária eu desligo o celular desligo o computador desligo o tablet procuro tirar o cabo da internet se eu não tiver usando nenhum vídeo nada da internet wi-fi eu prefiro me concentrar ali nessa atenção para que nada nem ninguém tire ali aquilo que eu quero buscar que é um conhecimento avançado dos meus estudos agora também tem uma atenção espontânea que é uma tendência natural da atividade psíquica e isso vai orientar os estímulos sensoriais e sensitivo então por exemplo se eu estiver na rua caminhando e houver uma batida de carro se eu ouvir aquele barulhão espontaneamente eu vou olhar para ver o que aconteceu se foi um acidente se alguém está bem é uma atenção espontânea o grau de concentração da atenção sobre um determinado objeto não depende apenas do interesse mas do estado de ânimo e das condições gerais do psiquismo às vezes a pessoa está muito interessada mas o seu estado de ânimo ou a sua condição da psique faz com que ela fique meia aérea por exemplo há momentos na nossa vida que nós tentamos nos concentrar em determinadas coisas até para nos distrairmos de uma grande tensão só que a gente não consegue porque há uma preocupação maior o interesse e o pensamento são os dirigentes da atenção sendo que a intensidade com que efetuamos é o grau de concentração que nós iremos alcançar as alterações da atenção elas vão desempenhar um papel importantíssimo gente no processo de conhecimento em geral essas alterações são secundárias e elas vão decorrer de perturbações e também de outras funções das quais depende o funcionamento normal da nossa atenção por exemplo fadiga estados tóxicos a pessoa que usa drogas que usa alucinógenos e diversos estados ali patológicos vão determinar a incapacidade de concentração de determinada pessoa nós temos por exemplo a hipoproxia que é a diminuição da atenção ou seja o enfraquecimento acentuado da atenção em todos os seus aspectos e ela vai ser observada sempre em estados infecciosos como por exemplo a embriaguez quando a pessoa é alcoólatra as psicoses tóxicas a esquizofrenia e também a depressão o que que pode ocorrer dentro desse quadro a falta de interesse para os deprimidos para os esquizofrênicos o déficit intelectual para a olegorfria ou a demência tanto a olegrofria quanto a demência também traz esse déficit de interesse e as alterações da consciência que nós chamamos de delirion é uma palavra que vem do latim falando de atenção ainda nós temos a hipotenacidade que é a diminuição da nossa atenção ativa a hipertenacidade que é o aumento da atenção ativa a hipovigilância que é a diminuição da atenção passiva e a hipervigilância que é na realidade a destrabilidade ou aumento da atenção passiva falando um pouquinho sobre a hipervigilância e a hipotenacidade elas podem ocorrer nos casos de mania a pessoa começa a ter ali uma neurose e ela precisa estar atenta 24 horas por dia já na hipovigilância e na hipertenacidade vão ocorrer os casos de depressão justamente aquela pessoa deprimida fica meio aéreo fica meio distante daquilo que o mundo real tem apresentado para ela vamos a décima primeira função psíquica dentro dessa aula de fundamentos da psicopatologia alucinações as alucinações vão diferir das percepções normais por não serem desencadeadas por um objeto externo ou um estímulo sensorial tudo é criação da psique toda alucinação é criação da mente humana existem alguns tipos de alucinação auditiva são ruídos são zumbidos especialmente aquelas vozes que geralmente são vozes ameaçadoras percussoras raramente são vozes amigáveis que se comunicam através de frases e de comentários curtos em forma de comando então é muito importante a pessoa ouvir determinada coisa só que para o alucinado ele não está ouvindo absolutamente nada ele está ouvindo mas as pessoas a sua volta não é uma criação dele tem também as visuais são produtos patológicos de percepção perturbada são referidas como visão alucinatória de objetos ao redor da pessoa então ela vê monstros ela vê demônios ela vê animais querendo devorá-la são projeções visuais também tem as táteis que vão se relacionar na esfera das sensações corporais elas podem incluir sensações alucinadoras de bem-estar no corpo da pessoa de eletricidade sensação de ser atacado por radiação ou por outros processos físicos podem até sentir os órgãos internos repuxarem e serem cortados ou se corroerem então a pessoa na psique ela sente tudo isso mas é uma produção do seu psicológico sensação de funcionamento alterado dos órgãos especialmente no que diz aos órgãos sexuais homens sentem ardência na região genital mulheres se sentem abusadas eu já atendi na minha clínica uma moça que se sentia abusada e ela nunca foi abusada nem pelo namorado nem pelo ex-namorado nem pelo noivo nem pelo marido era uma projeção uma alucinação que ela estava vivendo olfato ou paladar está relacionado com um delírio de perseguição a pessoa teme ser envenenada e pode sentir o paladar diferente o paladar esquisito ela acha que a comida está envenenada ela acha que a bebida está envenenada ela começa a ver coisas aonde não existe é aí que começam os delírios porque os delírios são falsos juízos da realidade baseado no que professor Eduardo baseado em projeções a pessoa ela vai projetar no delírio o conteúdo das suas ideias patológicas possui a mesma estrutura da alucinação eu posso dizer que alucinação e delírio são irmãs gêmeas ideias delirantes vão ocorrer na imaginação da pessoa a pessoa dá asas a sua imaginação e ela começa a delirar percepções delirantes são as percepções verdadeiras que são interpretadas de forma anormal então uma pessoa olhou para outra isso é verdade mas a percepção delirante diz ele olhou para você porque ele quer abusar de você ele olhou para você porque ele quer te matar isso aí já é um delírio nós temos também delírios de referência que é a forma mais comum dos delírios a pessoa julga que tudo que ocorre ao seu redor tem relação a ela se alguém está conversando ali na esquina ela já diz ó estão falando mal de mim é o delírio mais comum aí dentre todos e tem a finalidade de comunicar uma mensagem né tem um conteúdo de perseguição e de ameaça pessoas que tem delírios de referência tem síndrome de perseguição também temos os delírios de prejuízo as coisas acontecem contra a pessoa que sempre está sendo prejudicada sempre está sendo ofendida sempre está sendo diminuída pelas pelas outras é aquele complexo de inferioridade né tudo tem a ver com ela e sempre para prejudicá-la sempre para diminuí-la nós temos ainda os delírios de perseguição são fatos na vida real inofensivos mas as pessoas acabam é interpretando como sinais de ameaça de perseguição aí elas iniciam esse sentimento sinistro de perseguição de tensão de delírio e aí vem toda aquela carga de interpretação correta de que a pessoa é perseguida ou ela é vítima de um complô estão sempre é fazendo com conspirando né contra ela nós também temos delírios eróticos que são mais frequentes em mulheres isso não é machismo isso é pesquisa isso é estatística a pessoa a pessoa se sente amada por um homem que ela conheceu numa situação inusitada de passagem um homem que nunca falou com ela e ela justifica que o homem não a procura por laços de família ou posição social isso é uma criação fantasiosa isso é um delírio erótico a pessoa nunca olhou pra ela nunca quis nada com ela ou com ele e ela começa a fantasiar nós temos também o delírio dos ciúmes mais frequentemente agora nos homens as feministas agora não podem falar que eu fiquei pendendo só pra um lado o homem convence-se da infidelidade da mulher mesmo que não haja provas e indícios tal ele acusa a mulher de uma vida desregrada então ele tem aquela síndrome do homem traído sem que nunca isso tenha acontecido há também um delírio de grandeza o indivíduo ele superestima a sua própria pessoa e ele pode se sentir escolhido pra realizar feitos fantásticos mania de grandeza tem gente assim né mas o problema patológico vai além é um é um delírio a pessoa se acha mesmo a última coca-cola do deserto o último biscoito do pacote tem também um delírio de pequenez ou nilista como nós chamamos na linguagem técnica o indivíduo não se vê mais em si que não seja a impotência a inutilidade e a perda no delírio nilista o indivíduo pode sentir que não existe realmente que ele não existe realmente e que ele vive somente de aparência ou seja um morto vivo ele vai negar a sua existência e também vai negar a existência de seus parentes e de seus familiares chegamos ao final da aula você gostou desse conteúdo você tem intenção em mudar de vida mudar de profissão galgar novos patamares você tem interesse em ter uma liberdade financeira e ter mais tempo para sua família eu quero apresentar para você a formação master em psicanálise você pode ser um psicanalista de sucesso muita gente que tem se formado conosco estão já clinicando eu tenho um aluno chamado Sandro Morucci quero mandar um abraço para você Morucci ele trabalhava lá em Magé pegava ônibus todo dia se deslocava mas agora ele fez conosco dois anos de curso e ele se formou nessa formação master em psicanálise e na última ligação que eu falei com o Sandro ele dizia eu já não estou mais trabalhando em Magé eu já abri o meu próprio consultório em São Gonçalo pertinho da minha casa eu estou vivendo de psicanálise então é isso que está à disposição de você seja um psicanalista de sucesso não faça mais um curso só para você acumular diplomas na estante faça um curso que é a profissão do futuro que você vai poder usar para ajudar vidas e neste nosso curso você será mentorado pelo professor Michel Silva por eu professor Eduardo Maciel e por todo o nosso time você vai aprender a ganhar dinheiro com psicanálise você vai abrir o seu consultório de sucesso e a sua agenda vai lotar então venha para a psicanálise master venha para o instituto humaniza e eu tenho certeza que todo o nosso time vai te receber de braços abertos chegamos ao final de mais uma aula gratuita forte abraço para todo mundo espero estar com vocês em outras oportunidades tá bom forte abraço até lá tchau